Claro, aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o estágio atual do cooperativismo em Minas Gerais por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo, na primeira semana de julho. Todo mundo registrado aí? Ok. Primeira fase da terceira parte, passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida para tomar assento à mesa o senhor Ronaldo Ernesto Scucato, que é presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Convido ainda Alexandre... Alexandre Cati Lages, que é superintendente do sistema Osseng. Estão aí? Ok. Prazer. Tudo bem? Prazer. Isso. Isso. Nós também temos aqui na mesa o Manil Félix, que é vereador de BH, que está presente conosco aqui como convidado. Os demais convidados... Luiz Gonzaga Vianalage, presidente da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais. Também como convidado dessa audiência, o senhor Geraldo Magela da Silva, analista institucional do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. A senhora Isabela Tiena Pérez, que é da Assessoria Jurídica do Sistema Osseng. O senhor José Ailton Junqueira de Carvalho, que é presidente da COUPIFOR. A Laraça Derli Gomes da Silva, que é presidente da Uniodonte de Belo Horizonte. A senhora Juliana Gomes de Carvalho, que é assessora de comunicação do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. O senhor Firmiano Cardoso dos Santos, Fentrascope. Fentrascope. O senhor Evaldo Moreira de Matos, presidente da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado de Minas Gerais, também Fentrascope. Luciano Medrado, gestor, Federação das Empresas do Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais. Todos registrados? Acho que está ok, não é? Então, a presidência convida agora o autor do requerimento para fazer suas considerações iniciais, o deputado Arantes. Muito obrigado, deputada Veninha. Queria agradecer também ao deputado João Leite, ao deputado Guilherme da Cunha, também do vereador Maninho Félix. Maninho está chegando agora na Câmara, apesar que teve muito voto, demorou um pouco a chegar por causa da legenda, mas é um também que vai poder, viu, doutor Ronaldo, vai poder ajudar muito também na nossa frente parlamentar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Maninho Félix, para quem não conhece, ele é filho-geral do Félix, foi um grande vereador de Belo Horizonte. Queria agradecer também a presença e cumprimentar o doutor Ronaldo Scucato, o Alexandre Gatti, o doutor Luiz Gonzaga da Secreng, nas pessoas de vocês, cumprimentar todos os cooperativistas aqui presentes, todos os diretores, lideranças do cooperativismo aqui presentes nesta reunião. e da satisfação de estarmos novamente falando de cooperativismo, discutindo o cooperativismo, que é a maior propulsora do desenvolvimento deste país e do mundo. O cooperativismo representa muito, devido a esse mundo capitalista e o globalizado, onde o cidadão vira uma máquina, cada dia ele tem que produzir mais, cada dia ele tem a margem menor, ele passa a ficar asfixiado pelo mercado e perde muitas vezes a competitividade. E aí é que entra o cooperativismo. É o segredo de fazer o pequeno se tornar grande, porque ele se une e aí ele passa a ser um corpo com força e com peso. E eu fico muito feliz de estar acreditando. Desde os 18 anos, geralmente, eu já era associado da cooperativa de café em Guaxupé. Então, muito novo, já me associei. A nossa luta na defesa do associativismo, do cooperativismo. E essa semana eu estava vendo um exemplo, inclusive, da questão do comércio, onde 98% das empresas no mundo, você pega na Europa e no Brasil não é diferente, são pequenas empresas. A hora que você vê o PIB que Evas movimenta, aí já é menos da metade. Então, representa, no Brasil, em torno de 25%. Ou seja, o pequeno, para ele representar com peso, ele tem que se associar e tornar grande. E cumprimentar ao Seng, através do doutor Ronaldo, que faz um trabalho sério, respeitado, a ponto de ter hoje mais de 800 cooperativas em Minas Gerais, associada e ad impuente, pagando em dias. Então, representa, significa que tem retorno do trabalho da Alceng. Então, na pessoa D, cumprimentar todos, Isabel Alceu, Avichand, e toda a equipe, mandar um abraço aí para a nossa Alceng. E as nossas centrais também, que fazem um brilhante trabalho. A gente fica muito feliz de ver, conversando, inclusive, agora com o doutor Luiz João Veite. Hoje, para você ter uma ideia, o cooperativismo de crédito chegou no ponto mais chique de Belo Horizonte. Fica ali, entra a rua Curitiba e Santa Catarina, tem aquela, onde tem um poço, como é que chama ali? Bárbara Eleodora. Ali hoje tem uma cooperativa, são quatro cooperativas que se uniram, se juntaram e abriu ali a sua agência bancária. O pessoal de Divinópolis, de Itaúna, Moevade, Itabira, e Patinga. E ali você tem quatro cooperativas no mesmo ponto, recebendo ali o correntista. E o bom é que quem entra no Cicobi, ele não sai, porque ele vê que ele é tratado diferente. Ali ele não é mais um, ali ele não é um número, ali ele é uma pessoa, ele é uma empresa. Então, o atendimento personalizado, ele sente em casa, e sem contar os números, não é, Zé Ailton? Zé Ailton, que é um grande cooperativista, amigo meu, faz um belo trabalho, inclusive, na Juseng, sempre usando a cooperação para cooperar e para melhorar a vida das pessoas. Parabéns. O Evaldo, lá no transporte, não é, Evaldo? Faz um trabalho, um trabalho, e todos. Onde está o cooperativismo, está a solidariedade. E o próprio Papa, que valoriza muito o cooperativismo, e diz que a política, a política é o melhor instrumento para melhorar a vida das pessoas, sabe, é uma fala do Papa, é o melhor instrumento para fazer caridade. E o que o cooperativismo faz é a política, é a política da promoção do poder para o bem das pessoas. O alcance chega naquele que jamais poderia imaginar que ele tem ali o seu espaço ser reconhecido e ser respeitado. Então, meu agradecimento a todos e falar também o deputado João Leite, o Veninha, o Guilherme Cunha, o Guilherme também, gente, está chegando aí, novo, além de ser do novo, mas com ideias novas, a pessoa do bem também, sério, como a Veninha também, que defende muito, principalmente, a agricultura familiar. E o João Leite, que já é experiente, João Gadato, e tudo que é para o bem das pessoas, o João Leite está presente, não é, João? Está ali com a chancela dele. Inclusive, o João Leite fazendo um trabalho fantástico. Eu falo que o João Leite, ele foi um grande goleiro, defendeu muita bola, muito, muito difícil, e ele conseguiu fazer grandes defesas. Agora, hoje, resolveu fazer gol. Ele agora é um atacante que está fazendo gol de placa, que é essa luta dele na questão das ferrovias. E está dando certo. Então, é uma ação competitiva, porque ele é o nosso, ele é o nosso, como é que fala, do trem, não é pivoto, como é que fala, João? Ele é o maquinista, e nós estamos junto com ele atrás. É uma cooperação, não é, João? Então, o cooperativismo também para transformar Minas Gerais e o Brasil. Ontem, eu estava, inclusive, vendo um documentário sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos, depois daquela briga do Norte com o Sul, naquela guerra, e aí, de repente, o país explodiu. E por onde que passou? Pelas ferrovias, construção de ferrovias. Então, nós precisamos trabalhar muito o cooperativismo também nessa área e promover o nosso Estado de Minas Gerais. Então, que vida longa para o cooperativismo e que Deus proteja todas as pessoas que acreditam e promove o cooperativismo no Brasil e em Minas Gerais. Obrigada, deputado Arantes. Nós gostaríamos de relembrar que esta audiência está sendo transmitida pela TV Assembleia e todos os canais de comunicação. Então, as pessoas que estão no interior acompanhando a TV Assembleia podem também interagir com essa audiência pública. Na fase inicial ainda dessa audiência, eu passo a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais. Bom, eu queria saudar a deputada que preside essa audiência, a deputada Leninha, o deputado Arantes, autor desse requerimento, mostrando o comprometimento total dele com essa questão cooperativista, associativista, esse deputado incansável. Eu canso só de ver a movimentação do Arantes. De repente, você passa a um lugar no sul de Minas e está lá. Aí vai em outros lugares, está ele lá reunido com as cooperativas, é incansável. E a gente tem que apoiá-lo sempre, porque, ao apoiar o Arantes, nós estamos apoiando as coisas boas de Minas Gerais. saudar o deputado Guilherme da Cunha, queria saudar todos os cooperativistas, as cooperativistas aqui presentes, e uma palavra rápida sobre a questão ferroviária, tão importante, e que, nesse momento, especialmente, demanda o apoio de todos. Eu considero que esse momento da possibilidade da retomada ferroviária, o grande momento de Minas Gerais para recuperarmos o nosso vigor econômico. Hoje mesmo, eu estava conversando com o Ricardo Coutinho, que é o meu assessor de comunicação, falando com ele que nós temos que contrapor um pouco o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarsísio Freitas. Ele recebeu a cidadania honorária agora do Mato Grosso, e ele quer pegar o dinheiro de Minas Gerais e levar para o Mato Grosso, da antecipação, da renovação da concessão ferroviária. E, ao receber o título, ele falou agora estou mais responsabilizado ainda de trazer o dinheiro de Minas Gerais para cá. É algo assim que a gente não aceita, não é? E ele fala que ele tem que tirar os 16 milhões de grãos do Mato Grosso do Sul para exportar. E, pessoalmente, em uma reunião da bancada federal, eu disse a ele e os 14 milhões de grãos, milhões de toneladas de grãos, Arantes me ajuda aqui, é muita coisa, não é? Graças a Deus que vocês produzem, que Minas Gerais produz, vai ficar represado no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba e do Noroeste, não é? A nossa fronteira agrícola lá de Unaí. Nós precisamos de uma linha de Pirapora, Unaí. Nós precisamos melhorar o contorno da Serra do Tigre para exportarmos. O nosso futuro são vocês, é a comida, são as mudas, para que a gente possa vencer essa etapa do minério. O minério vai exaurir em Minas Gerais, ele vai acabar. Mas nós temos comida, nós temos grãos, nós temos soja, nós temos milho, nós temos arroz, nós temos frutas no norte de Minas Gerais, nós temos nosso café e é ele que nós temos que dar toda a atenção. A reunião da Comissão de Ferrovias essa semana falou sobre Araguari, o deputado Raul Belém fez um requerimento e nós vimos o embarque dos grãos na VLI em Araguari. É assim, um verdadeiro desastre, Medrado, que a quantidade de caminhão chegando e sem estrutura para os caminhoneiros chegarem no local, uma fila imensa para o embarque e a gente querendo que o embarque se dê fora da cidade, porque os caminhões têm que entrar dentro da cidade de Araguari para embarcar a carga. É um momento muito importante, queria pedir o apoio total de todos do cooperativismo, do associativismo, para Minas Gerais retomar o que é de Minas Gerais. Os nossos embarques, isso está ligado, as pessoas às vezes falam assim, vai vir um trem e os caminhoneiros? Gente, pelo que eu vi em Araguari, tem serviço para todo mundo em Minas Gerais. Minas Gerais, graças a Deus, planta muito. Nós temos competência, eficiência no plantio, na produção, mas nós precisamos escoar a nossa produção. Não dá para ficar desse jeito. Como é que nós vamos transportar? Vocês sabem melhor do que eu, milhares de quilômetros levando soja. Não tem jeito, tem que ser pelo trem. Então, eu queria pedir o apoio de todos, queria sugerir que acompanhe o Twitter do ministro Tarcísio, porque está todo mundo achando que está uma maravilha ele levar o dinheiro de Minas Gerais para o Mato Grosso para escoar os grãos e os grãos que vocês plantam. E as mudas? Como é que nós fazemos? Então, é uma reação de Minas Gerais, tem que ser de todos nós, especialmente vocês que dominam associativismo, cooperativismo. É hora de Minas Gerais cooperar para darmos um passo para o futuro. O minério vai acabar, mas nós temos vocês plantando no Estado todo e nós temos muitas coisas, muitos grãos, muita comida para exportar. Muito obrigado, conto com o apoio de todos. Obrigado, Arantes. Obrigado, Leninha. Obrigada, deputado João Leite. Eu passo para as considerações iniciais para o deputado Guilherme. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, deputado Antônio Carlos, autor do requerimento dessa audiência pública, deputado João Leite. Bom dia a todos vocês que estão aqui. São a razão de ser desse encontro, dessa reunião. Parabenizo todo o esforço e trabalho que tem feito. Agradeço a imensa contribuição que fazem por Minas Gerais. e destaco, como muito bem disse o deputado Antônio Carlos Arantes, a importância do cooperativismo para Minas Gerais. Não apenas para a economia, mas para a vida e para o dia a dia de milhares de famílias. O cooperativismo é definitivamente uma maneira de, nessa economia globalizada, uma economia em que as margens são tão estreitas, em que cada micro vantagem competitiva pode fazer a diferença entre continuar ou não produzindo, continuar ou não consumindo, o cooperativismo oferece uma alternativa para as pessoas, as milhares de pessoas e de famílias se reunirem e se tornarem grandes e desfrutarem dessas vantagens competitivas. Além dela permitir que o pequeno produza de igual para igual com o grande, ela ainda tem um outro viés. A gente vê várias cooperativas que são voltadas para consumo, cooperativas de crédito, e elas permitem que o cidadão seja tratado muito mais do que como um simples número, ele seja tratado como um parceiro e não apenas como um consumidor útil de ocasião. Então, o cooperativismo, ele respeita e empodera o cidadão, ele respeita e empodera quem é pequeno de maneira que ele possa competir de igual para igual e prosperar em um mercado cada vez mais duro, um mercado cada vez mais globalizado. E, para o cooperativismo prosperar, é fundamental que existam boas lideranças. No cooperativismo, diferentemente de outros negócios, não há uma margem de investimento, a tal gordura para queimar, ela é inexistente. No cooperativismo, cada centavo saiu do bolso, saiu da mesa das famílias cooperadas e faz muita diferença no orçamento dessas famílias. Então, a liderança que move o cooperativismo, ela não tem a mesma gordura, a mesma margem para queimar que outros empreendimentos, que outros negócios, ela tem que acertar de primeira, porque, em torno do sucesso ou do fracasso de cada decisão, dependem a vida de milhares e milhares de cooperados. É importante ter essas lideranças também sempre conectadas com a base, conectadas com os cooperados. Não se trata ali de mero investimento e retorno de capital, mas de uma relação de confiança, de olho no olho. Então, eu saúdo, eu saúdo, doutor Ronaldo, toda a liderança que tem feito em torno do cooperativismo, conseguindo fazê-lo crescer tanto em nosso Estado e de maneira sustentável, de maneira sólida, conectada com suas bases. Quero ajudá-lo a fazer crescer muito mais. Ou seja, a gente tem aqui na Assembleia uma frente parlamentar pela desburocratização que busca eliminar barreiras para a Constituição, para o crescimento de pequenas empresas, de médias empresas, de grandes empresas e de cooperativas no nosso Estado. A gente quer que seja fácil empreender, a gente quer que seja fácil trabalhar em Minas Gerais e eu tenho certeza que a gente, conseguindo remover os gargalos e barreiras hoje existentes, a gente vai facilitar muito a vida das cooperativas, dos cooperados e das lideranças cooperativistas. Então, conto com a ajuda sua nesse trabalho de desburocratização de Minas Gerais e me coloco à disposição para ajudá-los nisso também. mas quero finalizar dizendo da importância não apenas do cooperativismo, ele ter bons líderes para tocarem suas operações, mas serem também boa representatividade e nesse aspecto Minas Gerais está numa situação abençoada, porque tem aqui dentro dessa casa o deputado Antônio Carlos Arantes que é uma liderança absolutamente legítima, incansável e trabalhadora em torno do cooperativismo. Eu costumo dizer que eu defendo algumas bandeiras, quase todas elas, coisas que me tocaram nos princípios e valores que me movem, são bandeiras liberais, mas é diferente quando eu observo a vida e a trajetória do deputado Antônio Carlos com o cooperativismo, porque não apenas são questões que tocaram nos valores, mas é um modo de vida e é o que ele faz, é o que ele vive desde os 15 anos, 18 anos só do que já era cooperado. Então, é uma liderança legítima que vive o cooperativismo e que traz a representatividade suas para essa casa. É uma liderança que não se isola dentro de uma bolha cooperativista, mas dialoga com todos os outros setores dessa casa. É uma liderança com a qual eu tenho muito orgulho de trabalhar e que eu tenho certeza que através dele as demandas suas vão poder chegar muito mais facilmente a essa casa, vão poder ter muito mais chance de prosperar e de vencer nessa casa e o cooperativismo vai ter muito mais chance de se consolidar ainda mais em Minas Gerais. Eu saúdo a presença de todos, aguardo as contribuições que podem oferecer, mas acima de tudo, eu saúdo a liderança do deputado Antônio Carlos Arantes que trouxe todos nós aqui, que é um líder absolutamente legítimo e incansável nessa plataforma, nesse trabalho e que eu tenho certeza vai ter muita coisa boa para nos apresentar ao longo dos próximos semanas, dos próximos meses. Bom dia a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao deputado Guilherme da Cunha, eu queria também saudar o deputado João Leite, o Guilherme e o deputado Arantes, colega parlamentares aqui desta casa, nesta manhã e cumprimentar todos os representantes da Osseng e de todas as outras cooperativas que estão aqui representadas. Eu gostaria de destacar duas questões, eu estou aqui na casa e lógico que o meu alinhamento, inclusive o geral da Osseng é nosso companheiro também do Conselho do Desenvolvimento Rural Sustentável há mais anos, há alguns anos, e ele reforçou a importância de estar aqui. Eu vim para cá muito mais para entender melhor e, acima de tudo, ver como que o nosso mandato, como que a gente pode, inclusive, na nossa aliança com a UNICAF, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar, como lembrou bem o Arantes, é por eras também que eu estou aqui, o nosso mandato também está aqui, entendendo que nós, não é Arantes, nós temos, não é divergências, algumas diferenças, mas nós temos unidade. Para mim, o cooperativismo, não importa se é do agronegócio, da agricultura familiar, é uma forma, é uma alternativa, inclusive econômica, para a gente sair dessa dependência do minério, não é, João Leite? Nós estamos falando que Minas Gerais precisa fazer um processo de transição de uma economia baseada em outros modelos, não tão dependente da mineração, como foi nos últimos tempos. Então, o cooperativismo, seja do agronegócio, da agricultura familiar, na nossa perspectiva, são formas de mostrar que é possível a gente fortalecer um modelo de desenvolvimento onde a nossa produção, onde a nossa forma de beneficiar, de comercializar, possa, de fato, fazer diferença na economia em Minas Gerais. Então, dessa forma, eu queria saudar todos e todas. Nós estamos lá no CEDRAF tentando fazer com que o decreto do projeto de Cooperaf, que é o projeto da agricultura familiar, seja regulamentado, que, quem sabe, lá na Agri Minas, no mês de agosto, a gente consiga publicar. Então, é um pouco esse nosso empenho, entendendo que as duas frentes da agricultura familiar e do agronegócio, é lógico, em escalas diferentes, em condições diferentes, mas são formas do associativismo que, de fato, fazem o desenvolvimento regional ficar cada vez mais forte. A audiência começa sempre com a exposição dos convidados. Depois da exposição dos convidados, nós abriremos o grande debate para aqueles que vieram participar nesta manhã. depois a assessoria passará um papelzinho com as pessoas que querem se inscrever depois da fala dos convidados. Nesse momento, então, eu passo a palavra aos convidados. No primeiro momento, cada um disporá de dez minutos para as suas explanações, para dar início aos nossos debates. Nós temos uma ordem aqui que nós vamos seguir de acordo com a orientação das pessoas que estão representando aqui na mesa. Nós vamos começar com o doutor Ronaldo Ernesto, que ele é presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Nós pedimos dez minutos, que é no sentido também de garantirmos que as pessoas que não fazem parte da mesa de convidados possam também participar. Pode ser, não é? Quinze minutos? Quinze minutos. Pode ser. Pode ser. Bom dia a todos. Estou bastante rouco, já me desculpo por isso. Bom dia, presidente Leninha. Muito obrigado. Eu quero lhe dizer, afirmar, que estar aqui na Assembleia é muito importante para o cooperativismo. Estar na Assembleia é muito importante para a sociedade. Eu digo isso sem querer penetrar nos conceitos filosóficos de Montesquieu sobre a divisão de poderes e nem quero afirmar aqui que o legislativo seja superior aos demais poderes, digamos, ao executivo e ao judiciário. A grande verdade é que aqui é que se legisla, aqui é que se define a política, aqui é a bússola, é o norte. A importância do legislativo, seja municipal, estadual ou federal, com a Câmara e o Senado, é de uma... a preponderância é muito expressiva, porque o executivo vai executar aquilo que é definido como política para o país, para a nação. E o judiciário é mais para corrigir aquilo que não está sendo executado adequadamente. aí a importância da Casa Legislativa e eu agradeço muito ao proponente desta audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Arantes, que vem conduzindo a nossa frente parlamentar do cooperativismo com garbo e com muita elegância e com muita eficiência. E aproveito o momento para solicitar aos demais deputados que se aliem à nossa frente parlamentar, que quanto maior o número de deputados em nossa frente, nós ficaríamos mais solidificados e mais fortes. Cumprimentar o deputado João Leite, já antigo, já de companheiro de muitas jornadas, muito obrigado pela excelência das suas palavras a favor do cooperativismo, ao mesmo tempo também cumprimentar ao deputado Guilherme e um cumprimento ao meu vice-presidente, que é meu braço direito lá nas instituições que nós dirigimos em conjunto, o meu superintendente Alexandre, os meus cumprimentos ao vereador que vem conduzindo as questões do cooperativismo junto à idilidade municipal, Félix, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu apoio, eu gostaria de cumprimentar também todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da doutora Lázara, que é nossa conselheira no sistema OSEG, os cumprimentos a todos os funcionários e gerentes do sistema aqui presentes, a casa está toda aqui, a cúpula da casa está aqui presente, e cumprimentar todos os cooperativistas, cumprimentar o pessoal da casa, o funcionalismo aqui da Assembleia e esses mesmos funcionários que tanto prestigiam a cooperativa aqui da casa legislativa, então, os meus cumprimentos gerais. E é muito importante que o cooperativismo seja apoiado expressivamente na casa legislativa. Nós estamos hoje com o cooperativismo mineiro bem solidificado, despontando, assim, quatro ramos do cooperativismo. Oportunamente, o Alexandre vai fazer uma exposição, mas eu vou adiantar um pouquinho de forma geral e a grosso modo a expressividade do cooperativismo mineiro. Nós, hoje, representamos 9% do produto interno bruto do Estado, o que não é pouca coisa. e não é pouca coisa, semana passada, nós recebemos a visita do governador Zema, que foi ao Seng, e ficou surpreso com a nossa atividade, com o nosso desenvolvimento e surpreso com tudo aquilo que o cooperativismo vem representando para o desenvolvimento do Estado como uma ferramenta importante de alavancar não só a economia, mas também a parte social, porque, hoje, não se admite mais apenas fazer negócio. Nós temos que fazer negócios aliando o cifrão do negócio e o resultado positivo aliando com as questões inerentes à respeitabilidade, à dignidade humana. e essa indignidade humana que nós respeitamos, não apenas dos nossos cooperados e dirigentes cooperativistas, mas a sociedade em geral. Então, o sistema Zeng e o presidente Leninha, nós estamos trabalhando efetivamente auxiliando e capacitando os dirigentes cooperativistas para atuarem bem no mercado e conseguirem resultados positivos nas atividades de cada cooperativa, mas também trabalhando em conjunto nas questões sociais, nas questões de ajuda, não só aos estados, mas ajuda às pessoas, porque as cooperativas são sociedades compostas de pessoas, não de capital. E essa é a grande diferença que faz com que as sociedades cooperativas sejam diferenciadas, repetindo o termo, das empresas essencialmente mercantilistas. Esse é o nosso componente, o nosso ingrediente que nos faz diferentes e respeitados. gostaria de contar uma história, eu não quero ultrapassar o tempo, ouviu, presidente? Pode contar. Ainda tem um tempinho? Tem. Então, eu vou contar uma história. Quando ficamos mais vividos, a gente gosta de contar a história. Quando surgiu a OCB e logo em seguida surgiu a OSEG, eu já atuava no cooperativismo há 20 anos. Então, na verdade, nós precedemos, inclusive, a Lei 5764, que define a política nacional do cooperativismo. Então, é muito importante dizer isso, porque, naquela época, o cooperativismo não era respeitado. nós não tínhamos nenhum reconhecimento público. Hoje, temos, mas ainda precisamos mais do reconhecimento público. Vou contar só uma história da FAO a respeito do agropecuário. A FAO fez um estudo a respeito da divisão do bolo econômico. Para onde vão os recursos do bolo econômico? Ela concluiu que 61% vai para o setor secundário da economia. Esse é o setor que armazena, que transporta, que manufatura, etc., dominado pelas multinacionais. 61% fica nesse setor. 27% fica no setor terciário da economia, na movimentação final, nos supermercados, nas lojas, etc. restando 11% para o setor primário da economia, que é aquele da porteira da fazenda. Volta 11%. Isso não é justo. E nós precisamos de uma legislação adequada, inclusive do ponto de vista tributário, para reconhecer o labor do produtor rural, que faz com que o Brasil esteja numa situação de balança comercial não invejável, mas adequada, que é fruto desse processo da produção primária. Então, nós precisamos de uma legislação mais adequada, um apoio logístico mais adequado, inclusive para a área do transporte, para a área do armazenamento, para a área da distribuição e para a área dos investimentos, os créditos para investir no setor primário da produção. Estou esgotando, mas eu queria falar sobre o conjunto dos quatro mais importantes ramos do cooperativismo. Eu citei o agropecuário, nós temos o crédito, que estamos aqui com o Luiz Gonzaga, meu vice-presidente, que é presidente da Central das Cooperativas de Crédito, cooperativado. Nós temos o setor da saúde, o setor de transporte. São os quatro principais setores ou ramos do cooperativismo que representam praticamente mais de 95% da nossa atuação e da nossa produção. e esses ramos precisam de uma maior assistência do poder público em todos os sentidos, na logística, no crédito, no financiamento e no reconhecimento do trabalho que o cooperativismo desenvolve para o crescimento desse país. e eu costumo dizer que o maior celeiro do cooperativismo não são os silos, os palhóis, não são o armazenamento, o maior celeiro do cooperativismo é a confiança. Então, eu quero dizer, presidente, que a sociedade confia no poder legislativo, mas nós merecemos o retorno, a reciprocidade dessa confiança. nós queremos confiar no poder legislativo, no apreço e no apoio que vocês darão ao cooperativismo mais forte ainda a partir dessa minha fala, que é uma fala de sentimento do coração, de tudo aquilo que eu propriamente, como pessoa, investi no cooperativismo nessa jornada de quase sete décadas de exercício cooperativista. Então, nós acreditamos no poder legislativo, queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar, não só para esse público presente, mas eu sei que está sendo passado pela TV, para a sociedade geral, a respeito da importância do cooperativismo e dessa confiança recíproca que nós acreditamos. nas palavras do caro Voitila, que diz que a confiança não se consegue com palavras, é preciso que haja gestos e atitudes concretas para se formar e se firmar a confiança. E aqui nós estamos dando um passo inicial muito forte para o estabelecimento dessa confiança. O meu muito obrigado e um bom dia. Obrigada ao presidente Ronaldo. Eu já tinha dois minutos ainda para você ainda falar, mas acho que já foi o suficiente. Nós vamos ouvir agora o Luiz Gonzaga, Viana Laje, que também é presidente da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais. Leninha, muito obrigado. Fiquei conhecendo-a pessoalmente agora, já conheci os seus trabalhos desenvolvidos. É muito gostoso ver a mulher que está dirigindo uma bancada que é tão raro nesse nosso país. e negra ainda. Não, isso aí é babado. Nós, quando acordarmos, nós somos todos iguais. Mais perto. Isso. Arantes, é bom estar perto de você, que a gente aprende muitas coisas, pelo menos na área política e como conduzir politicamente e honestamente as suas ações. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Guilherme da Cunha. Guilherme da Cunha fiquei conhecendo agora. Ele saiu, ele saiu, mas eu queria citar, eu não sei, eu não sei se ele tem alguma coisa com o Simão da Cunha, que foi um deputado vibrante de Minas Gerais, lá nos tempos que o Arantes ainda estava no Jardim da Infância. doutor Ronaldo Sucato, meu presidente, amigo de muitos e muitos anos, Alexandre, superintendente da Secrege, caros cooperativistas que aqui estão presentes, prestigiando, assistindo e agradecendo, agradecendo à Assembleia por ter nos dado esse momento um dia, praticamente, para falar sobre cooperativismo. É tão raro as pessoas reconhecerem o trabalho dos outros, Leninha, que a gente fica muito satisfeito na hora que vê que a Assembleia, os deputados de Minas Gerais têm no cooperativismo uma crença muito grande. E a gente vê porque os que a gente conhece e está sempre conosco a gente percebe isso claramente. O cooperativismo já foi, no passado, uma coisa simples de poucos e minguadas pessoas a trabalhar numa agricultura. Hoje já é até bonito, já é chique ser cooperativista. já tem muita gente que nunca pensou em cooperativismo e estão apoiando o cooperativismo. Não é o caso do Alantes. A minha área é cooperativismo de crédito. Nós estamos há 20 anos, 25 anos, fazemos agora aqui em Minas Gerais, trabalhando junto à Secreng. Começamos pequenininho, insignificante, debaixo de um viaduto, sem casa, sem móveis para trabalhar. Já somos hoje o cooperativismo de crédito no Brasil, já é hoje a quinta instituição financeira. Nós temos mais agência do que o Santander no Brasil. Então, nós crescemos. Aquele patinho feio hoje já é uma coisa sólida, séria e que atende os seus cooperados. O cooperativismo não pode dar lucro, não pode ter ganho. Isso é bobagem, isso é conversa fiada. Sem ganho a gente não faz o social. Então, a única forma de fazer o social é ter no ganho. E nós precisamos salutarmente ganharmos dinheiro. Isso é bobagem dizer que não precisamos ganhar. Temos que ganhar, sim. A gente agradece, Antônio. E, nessa semana que nós, na semana que vem, nós estamos comemorando o cooperativismo em Minas Gerais. A gente agradece essa oportunidade de estar aqui podendo externar o nosso agradecimento. e contem conosco. Nós estaremos sempre junto a vocês, amolando, pedindo. No passado, nós implorávamos. Hoje, nós só pedimos. Então, nós vamos estar sempre pedindo aqui a vocês ajuda e apoio. muito obrigado a vocês, a casa, aos funcionários aqui da Assembleia por essa recepção. Ok, obrigado ao Luiz Gonzaga. A gente gostaria também de registrar a presença da Isabela Luíza Silva, é presidente da Cooperativa de Trabalho, Saúde e Vida. Registrar a presença de Durval Prado Cunha, que é diretor-presidente da Cooper Casca. Agora, nós vamos ouvir Alexandre Gatilages, superintendente do Sistema Osseng. Bom dia a todos. Cara deputada Leninha, um prazer. Obrigado pela oportunidade. Nosso deputado Arantes, defensor do cooperativismo, parabéns pela iniciativa de estar sempre valorizando o cooperativismo mineiro. Nosso vice-presidente, Sr. Luiz, defendendo principalmente o crédito em Minas Gerais. Nosso presidente, Ronaldo Scucato, responsável pelos bons números que eu vou apresentar aqui agora, deputado. sobre o crescimento do cooperativismo no Estado. Eu queria pedir à plateia, se puder virar, para a gente acompanhar a apresentação. Vamos iniciar com o vídeo. Uma em cada sete pessoas no mundo é COP. Mais de 13 milhões de brasileiros são COP. O arroz, o feijão, a carne, o ovo e até o cafezinho nosso de cada dia. Metade do que é produzido na agropecuária brasileira é COP. Mais de 5 bilhões de dólares das nossas exportações são COP. Milhares de médicos em todo o país são COP. E levam atendimento de qualidade para 18 milhões de pessoas. Ser COP é mais que um modelo de negócio, é uma mudança de pensamento, onde o individual dá lugar ao coletivo. É acreditar que é possível equilibrar produtividade e sustentabilidade, o social e o econômico. E estabelecer relações onde todos ganham. Somos um movimento de milhões de brasileiros que juntos trabalham para fazer um país mais justo, equilibrado e feliz. Somos a força do cooperativismo no Brasil. Somos COP. E esse cooperativismo hoje, ele está presente em mais de 100 países em todo o mundo. Nós temos aí mais de 3 milhões de cooperativas distribuídas ao redor do mundo. Conforme foi apresentado no vídeo, uma em cada sete pessoas do mundo estão associadas a uma cooperativa. Essas cooperativas congregam mais de um bilhão de pessoas cooperadas. Nós estamos falando em mais de 280 milhões de empregos em todo o mundo. Se pegarmos as 300 maiores cooperativas do mundo, elas representariam hoje a nona economia do mundo. Quando a gente vem para o Brasil, a maior rede de atendimento financeiro do país pertence às cooperativas. Nós estamos falando em mais de 5.800 pontos de atendimento e vale destacar que em 620 municípios do Brasil, as cooperativas são a única instituição financeira presente naquele município. 70% dos empréstimos concedidos por cooperativas de crédito têm valores abaixo de R$ 5.000, beneficiando a parcela da população que mais precisa. A força do agronegócio foi destacada aqui pelo deputado João Leite. 35% da produção brasileira de leite passa por uma cooperativa. O cooperativismo é pioneiro na área da saúde, nascido aqui no Brasil. hoje, 85% do território brasileiro, o sistema de saúde cooperativista está presente. As cooperativas de saúde têm 32% de participação no mercado privado de saúde parlamentar. Quando falamos do cooperativismo de transporte, nós temos uma frota de mais de 42 mil veículos que transportam 2 bilhões de passageiros por ano e mais de 330 milhões de toneladas de carga. O cooperativismo leva a luz a quem precisa. Nós estamos falando de mais de 4 milhões de brasileiros que têm luz gerada por cooperativa de eletrificação rural. Isso nós estamos falando em mais de 800 municípios no país. No Brasil, atualmente, nós temos 6.831 cooperativas. São mais de 14 milhões de cooperados. E as cooperativas brasileiras estão empregando mais de 400 mil pessoas. Trazendo para Minas Gerais, nós fechamos 2018 com 771 cooperativas. Nós ultrapassamos a marca de 1 milhão e 700 mil cooperados. E as nossas cooperativas aqui no Estado empregam mais de 43 mil pessoas. Nosso presidente já citou o cooperativismo mineiro responde por 9% do PIB do Estado. 2018 foi uma movimentação de mais de 53 bilhões de reais. Os ramos do cooperativismo mineiro que tem uma participação maior nessa movimentação econômica, nós temos o crédito com quase 40%, seguido do agropecuário com 38,6% e o ramo da saúde com 18%. Esses três ramos juntos representam 97% da movimentação econômica do cooperativismo no Estado. 98% dos cooperados estão presentes em quatro em quatro ramos distribuídos nos ramos crédito, consumo, no agropecuário e na área da saúde. As cooperativas do ramo agropecuário, saúde e crédito empregam mais de 92% da força de trabalho do cooperativismo em Minas. Passou um pouco aqui? O slide pulou ali, não está conseguindo voltar, mas só para frisar, em 2018, nós tivemos um crescimento de 9,8% do número de cooperados em Minas e, coincidentemente, o mesmo número de crescimento dos empregados em Minas Gerais. No momento de grande desemprego no país, o cooperativismo mineiro empregou mais de 3.800 pessoas em 2018. Os ramos ali que mais contrataram, o ramo saúde e também o ramo crédito. O nosso quadro social, hoje nós temos 51% do quadro de cooperados em Minas Gerais formado por mulheres e 49% de cooperados masculinos. Fazendo uma analogia, uma associação em média, uma família é composta por três pessoas, nós temos ali aproximadamente 25% da população do Estado de Minas Gerais ligada diretamente a uma cooperativa. As nossas cooperativas no Estado são responsáveis por mais de 9% de tudo que se produz aqui em Minas. Mais de 48% do café produzido em Minas Gerais vem das nossas cooperativas. Quando a gente fala da produção de leite, aproximadamente 20% do leite do Estado passa pelas nossas cooperativas. Nós temos hoje 499 municípios em Minas Gerais atendido por 184 cooperativas de crédito. E aqui também nós temos alguns municípios que a cooperativa de crédito, deputada, é a única entidade financeira da região. Mais de 3 milhões de mineiros confiam a sua saúde nas nossas cooperativas de saúde. O Sistema Onseng, criado em 1970, veio para defender e representar os interesses do cooperativismo em Minas Gerais. Em 1999, é constituído o Sescop para trabalhar a formação profissional, o monitoramento e a promoção social das nossas cooperativas. Eu vou apresentar na sequência um pouco do trabalho feito pelo Sistema Onseng, trazendo aqui os principais projetos e os principais serviços oferecidos. O Sistema Onseng hoje, ele tem 71 representações, estamos aí presentes em 24 órgãos públicos e privados defendendo o interesse do cooperativismo mineiro. Só para citar algumas representações, então, dentro do governo de Minas Gerais, nós temos participação, representação na CEPLAG, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Conselho Estadual de Política Agrícola, na Secretaria Geral da Governadoria da Câmara de Defesa do Contribuinte, na CEDESI, na CEAPA e diversas outras representações. Desde o ano passado, nós estruturamos a nossa área de representação institucional para poder acompanhar de perto os projetos de interesse do cooperativismo. Nossa assessora Isabela coordena essa área juntamente com o Geraldo Magela, que está presente aqui na Assembleia, defendendo os nossos interesses. A nossa participação também nas audiências públicas, defendendo os interesses do cooperativismo em Minas Gerais. aqui, só para citar algumas outras parcerias com diversas entidades, com órgãos públicos, universidades, entidades de classe, OAB, CRC, SEBRAE, FIENG, FAENG, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Minas Gerais, defendendo os interesses das cooperativas em Minas Gerais. O Sistema OSEG está presente na junta comercial, o nosso conselheiro José Ailton está aqui presente, é nosso representante lá, defendendo os interesses do cooperativismo na junta comercial. Sim, e a Isabela Pérez é a nossa suplente. Bem lembrada. No ano de 2018, nós desenvolvemos 520 ações de capacitação e formação do público cooperativista em Minas Gerais. Foram diversas ações, não só aqui em Belo Horizonte, mas também ações descentralizadas em todo o Estado. Nós conseguimos beneficiar mais de 49 mil pessoas em todo o Estado com essas ações de capacitação no ano de 2018. Fizemos algumas parcerias com entidades para a formação para a capacitação das nossas lideranças. A Fundação Dom Cabral é uma parceria que já dura cinco anos para capacitar as nossas lideranças, um programa extenso de mais de 90 horas de capacitação. Buscamos, na sequência, uma parceria com a Universidade Católica de Lisboa para poder capacitar as nossas lideranças também na temática de gestão. Na sequência dessa formação... Saiu aqui. Saiu ali, deputado. Será que alguém poderia voltar para a gente? da sessão? Enquanto ela volta, deputado, eu estava falando da importância desses programas de capacitação, onde nós tenhamos levado as principais temáticas de gestão às nossas lideranças. da sessão. Obrigado. 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 Muito obrigado pela ajuda. Obrigado. 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 esse número cada vez mais. Entrando agora na nossa área de promoção social, vamos destacar aqui esse programa de educação cooperativa, que a gente fala que é um programa que está transformando a vida de milhares de pessoas. Não só dos alunos que são beneficiados diretamente com esse programa nas escolas, como também das suas famílias. Esse programa, ele leva a temática do cooperativismo para dentro de sala de aula, nós estamos falando aí das escolas municipais da quarta, nona série. Então, nós temos aí uma parceria já com 26 cooperativas, um programa que já está acontecendo em 32 cidades. São 210 escolas beneficiadas. Nós já conseguimos capacitar mais de 2.500 educadores. E, em termos dos estudantes beneficiados, já ultrapassamos 18 mil jovens beneficiados com esse programa de educação cooperativa. No ano passado, em 2018, o Sistema Osseng assina o Pacto Global junto à ONU. Então, nós nos tornamos a primeira entidade do sistema cooperativista brasileiro a ser signatária do Pacto Global da ONU em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para encerrar a minha apresentação, vou falar do nosso grande projeto de voluntariado cooperativista, nosso dia C, nosso dia de cooperar. Vou apresentar um breve vídeo aqui sobre o dia C e depois eu falo dos nossos números. É possível fazer muito em pouco tempo. Em segundos, é possível mudar o dia de alguém. Mudar o futuro. Já pensou em tudo que podemos fazer em algumas horas? Em um dia inteiro? Em um dia de cooperar? Um dia C. Agora, imagina o quanto é possível transformar quando você escolhe fazer isso todos os dias. É possível transformar atitudes simples em uma grande diferença. Esperança em resultados. Futuro em compromisso. Maior do que tudo o que alcançamos é o que ainda podemos construir juntos. Porque tempo não foi feito para passar. Foi feito para somar. E hoje pode ser só mais um dia. Ou, mais um passo. Vem com a gente nessa caminhada por um mundo mais justo, feliz e equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Dia C. Atitudes simples movem o mundo. Esse projeto, ele inicia aqui em Belo Horizonte, dentro da OSEM em 2009, pelas mãos e pela ideia do nosso presidente, que queria um projeto que transformasse a vida das pessoas. Esse projeto começa pequeno em 2009, vai crescendo, vai tomando corpo. Em 2014, ele é cedido pelo CMOCEM gratuitamente à nossa organização nacional e repassado às demais entidades cooperativistas do Brasil. Hoje, o Dia C, ele acontece em todo o país. Nós estamos falando aí, desde 2009, de mais de 8 milhões de pessoas que já foram beneficiadas com ações do Dia C. Nós estamos chegando aí a 700 mil voluntários envolvidos com ações do Dia C. Para que os senhores tenham uma ideia, em 2018, em Minas Gerais, foram 263 cooperativas envolvidas no Dia C no Estado. Para esse ano de 2019, nós já ultrapassamos aí 290 cooperativas. Foram 345 cidades que desenvolveram projetos do Dia C no ano passado. Só no Estado de Minas foram mais de 54 mil voluntários e conseguimos beneficiar aí mais de um milhão de pessoas em todo o Estado com ações e projetos do Dia C. O nosso projeto do Dia C, ele consegue, esse ano, um reconhecimento importante, um reconhecimento do Papa Francisco em relação aos números, à grandeza, todo o significado do Dia C. Então, nosso presidente ali, entregando simbolicamente ao Papa Francisco uma estatueta do Dia C, representando ali todas as cooperativas, e o Papa abençoa o nosso projeto, abençoa as cooperativas, abençoa as ações do Dia C em todo o Brasil. O Dia C 2019, ele já tem data para a sua celebração, é no próximo sábado agora, aqui em Belo Horizonte, aqui na Praça da Assembleia. Nós teremos diversas atrações culturais, apresentação de projetos culturais das nossas cooperativas. Nós teremos oportunidade de mostrar para o mercado os serviços oferecidos pelas nossas cooperativas e também uma grande área de degustação dos deliciosos produtos das nossas cooperativas em Minas Gerais. Então, tomo a liberdade, aproveito a oportunidade de convidar a todos aqui presentes, a todos que nos assistem, para que no próximo sábado agora, dia 6, a partir das 9 horas, aqui na Praça da Assembleia, para juntos celebrarmos mais um dia C, mais um dia de cooperar. Agradeço pela oportunidade, deputado. Muito obrigado. Nós que agradecemos a apresentação do Alexandre. Passou do tempo, mas a gente entende que alguns já falaram um tempo menor, e também a grande apresentação. Então, estamos entendendo que incorporou vários dos números das várias iniciativas cooperativas que tem aqui. Nós vamos passar, então, agora a palavra... Pois não, com a palavra. Só enaltecer aqui, Alexandre, a sua fala, os números que nos deixam muito animados com o cooperativismo, e ver que realmente o cooperativismo em Minas está no caminho certo. E fala para o doutor Ronaldo, doutor Ronaldo, a nossa pauta, a pauta do cooperativismo continua sendo a nossa pauta, não é, Menina? Esses 36, dos 52 projetos tramitando, pode ter certeza que nós trabalharemos unidos nesta pauta, fortalecendo cada dia mais o cooperativismo. E tem facilitado, nós temos tido facilidade de trabalhar a pauta pelas pontes que é feita aqui pela... Antes foi feita pela Isabel, que fez um trabalho bacana e continua. E o Geraldo, não é, Geraldo? Que conhece tudo de cooperativismo, que está aí de gabinete em gabinete, é nosso amigo também, e que faz um importante trabalho, não só nos projetos, mas também orientando outras pessoas que querem trabalhar o cooperativismo. Geraldo tem usado, inclusive, o nosso gabinete lá para receber essas pessoas e promover cada dia mais o cooperativismo. Então, agradeço muito a Isabel pelo trabalho anterior e também agora, e também muito, viu, Geraldo, pelo trabalho que você tem feito, aí valorizando muito o cooperativismo. Encerrando essa contribuição, a Veninha comentou aqui, mas está faltando mulher para dirigir o cooperativismo. Aí eu comentei com ela que eu acredito que 70% de quem trabalha lá dentro, ali nos postos do cooperativismo é mulher. E o nosso presidente, Luiz Gonzaga, confirmou que realmente a mulher, são mais mulheres trabalhando aí nos nossos bancos cooperativos. Então, isso é mais um motivo por que está dando certo. A mulher é disciplinada, é responsável, onde ela chega, não é menina? Faz a diferença. Muito obrigado. Ok, obrigada, Arantes. Eu tinha feito um comentário também de assumir postos de direção na gestão, que, às vezes, está em papéis mais secundários, não tão menos importantes, mas eu chamava a atenção mais para assumir presidências das cooperativas. É nesse sentido. Eu acho que nós também estamos conquistando, ao longo dos anos, a ocupação desse espaço, inclusive aqui na própria Assembleia. Somos 77 deputados e temos 10 deputadas. Então, nós ainda temos muita luta na sociedade. Nem não é disputa entre homens e mulheres, mas a nossa contribuição, enquanto mulheres, nos vários aspectos do desenvolvimento da nossa sociedade. Nós vamos escutar o vereador Maninho Férica, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Somente agradecer o convite, parabenizar, viu, Leninha, pela condução dos trabalhos, deputado Arantes, pelo requerimento muito importante para a gente. Eu, enquanto vereador aqui em Belo Horizonte, assumi o mandato tem pouco tempo, tem apenas quatro meses que a gente está na Câmara Municipal, e, para mim, já é uma honra, viu, assumir essa bandeira em defesa do cooperativismo aqui em Belo Horizonte. A gente entende que é um setor de suma importância, principalmente na geração de emprego, de renda. Então, assim, eu colocaria realmente o meu mandato à disposição, farei de tudo para conduzir, ajudar ao máximo o setor. E aproveitar para fazer um convite, que dia 19, agora, de junho, de julho, a gente vai lançar a nossa frente parlamentar em apoio ao cooperativismo na Câmara Municipal. Queria convidá-la todos para participar, e serão todos bem recebidos lá. E a gente já está até um pouquinho atuando em parceria, não é, Geraldo? A gente, recentemente, o Executivo, a gente aprovou na Câmara Municipal o Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, aqui em Belo Horizonte. Eu acho importante o setor, ao Seng, participar desse conselho. A gente trabalhou junto, ainda estamos trabalhando, porque é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigada, vereador. Nós vamos agora ouvir o José Ailton Junqueira de Carvalho, que é presidente da Copifor. Presidente da Copifor. Um prazer estar aqui, deputada. Copifor, que é uma cooperativa do ramo trabalho, e, sob a liderança do doutor Ronaldo Sucato, eu também coordeno o ramo trabalho aqui no Estado de Minas Gerais. E, por coincidência, nós tivemos uma reunião das cooperativas de trabalho no Estado na sexta-feira, na Casa do Cooperativismo, lá no Seng. E nós, homens, dirigentes de cooperativas de trabalho, éramos minoria lá na reunião. A grande maioria de presidentes de cooperativas de trabalho sexta-feira lá no Seng eram mulheres. Mulheres presidentes de cooperativas de trabalho. Então, a mulher, sim, está aí presente, cada vez ganhando os mais postos na gestão e na liderança do cooperativismo mineiro. E, para falar em liderança também, eu queria usar, deputado Antônio Carlos Arantes, uma fala sua aí do deputado João Leite, que diz da importância do desenvolvimento do parque ferroviário aqui em Minas Gerais. E vocês falavam aí em maquinista. Nós temos o nosso maquinista dentro do cooperativismo. O nosso maquinista está aqui na minha frente. É o nosso presidente, o doutor Ronaldo Ernesto Sucato. Ele que brilhantemente conduz o cooperativismo mineiro a esses números expressivos que foram apresentados aqui. E ele disse aí que, anterior à lei geral do cooperativismo, em 1971, há 20 anos antes, ele já estava militando no cooperativismo. E, até hoje, é uma liderança, é um maquinista que nos aponta o caminho do desenvolvimento, o caminho de uma gestão profícua e o caminho de, poderíamos dizer, doutor Ronaldo, inovação e reinventar o cooperativismo o tempo todo, a toda hora. É nisso que o senhor tem mostrado para nós ser necessário fazer, e estamos fazendo sob a liderança, sob a sua liderança como nosso maquinista. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado. Obrigada, José Ailton. Vamos ouvir, então, Evaldo Moreira de Matos, que é presidente da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Deputada Leninha, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Antônio Carlos Arantes, nosso amigo e sempre presente, inclusive em outros momentos, que não são os profissionais, amigo de fato. Doutor Ronaldo Sucato, como não vou repetir as palavras do nosso amigo Zé Ayrton, mas, de fato, nosso líder, nosso líder maior, que realmente tem nos orientado com toda a sua experiência ao caminho que devemos seguir. Estamos aí como soldados nesse processo. O Alexandre, o Luiz Gonzaga e toda a equipe da OCEM, que fazem um trabalho espetacular. Bom, como presidente da Federação das Cooperativas de Transporte, e aqui eu venho falar um pouquinho do transporte, na nossa apresentação, a gente percebe 42 mil veículos, aproximadamente, no setor, no ramo de transporte, aqui em Minas. Mas, quando a gente fala de 42 mil veículos, nós temos que dizer que, desses veículos, grande parte deles são dois profissionais que participam dessa produção. Então, nós temos aí, táxis, por exemplo, nós temos dois, na maioria dos táxis, duas pessoas que produzem o mesmo veículo. Então, nós estamos falando de 42 mil veículos, veículos, quase mais de 60 mil produtores, pessoas, que dependem e fazem, exploram esse serviço e fazem a diferença aí no nosso dia a dia em Minas Gerais. Realmente, um setor pujante, tem crescido. Enquanto não temos ferrovia, não é, Geraldo Magelo? Temos rodovia, não é? E as ferrovias, realmente, ainda nós temos um prazo longo para, de fato, efetivar aquilo que realmente precisamos. Mas, o que me chama a atenção e eu queria tocar nesse ponto novamente, é que, na reflexão nossa, é esse movimento que passamos agora de quarta revolução industrial, onde o cooperativismo, ele se vê como protagonista, ele é um protagonista nesse movimento de quarta revolução industrial e essa transformação digital, essa mudança no formato de produção, essa mudança que o Estado precisa estar atento, deputado. E eu tenho certeza que está atento. Mas algumas ponderações precisam ser colocadas aqui. Nós temos aí, por exemplo, toda a estrutura, esse novo modelo de transporte de passageiros e que o modelo formal existente e o modelo, vamos dizer assim, criado pelo próprio Estado, também tem pessoas que vivem disso. E hoje são quase 14 mil pessoas na Grande BH que vivem do transporte de passageiros e que precisam de uma atenção quanto ao modelo. E nós não estamos falando, nós não estamos criticando qualquer forma de modelo, pelo contrário, nós queremos que a inovação chegue. Mas os modelos produtivos hoje, estruturados pelo próprio Estado, precisam de ter uma atenção agora nessa virada de forma de produção. Nós temos 14 mil transportadores por táxi hoje e que hoje estão vivendo sob uma situação de, vamos dizer assim, amarras do Estado e que não tem total autonomia para se fazer o que se pretende, é claro que não, e nem pode se ter, mas nós temos uma estrutura ao mesmo tempo que canibaliza o modelo. Então, aqui nós estamos falando sobre uma reflexão de como fazer, como transformar esse modelo que é inovador e que vem e que não está sob o comando do Estado naquele que está sob o comando do Estado e como a gente consegue articular e fazer com que isso se torne de fato bom para todos. Precisamos ver quem está formal, quem é formal. e precisamos tratar essa questão. Do mesmo jeito, no transporte de carga, o que vem por aí, o que está chegando, são situações inovadoras que chamam a atenção pelo preço, pelo custo. Mas nós temos estruturas formais, nós temos estruturas que são geridas pelo próprio Estado, nós temos estruturas que contribuem com o funcionamento do Estado e essas estruturas simplesmente estão sendo vistas de uma maneira a entender que a quarta revolução industrial o que se vê é uma coisa normal de acontecer. O Estado, na minha opinião e pelos estudos que a gente tem feito, tem perdido um pouco do controle do que de fato é a produção a partir desses novos modelos. Então, a reflexão que a gente chama é para um estudo um pouco mais profundo de qual é o impacto econômico e social que tudo isso tem trago para o nosso dia a dia, para as empresas, para as cooperativas, para as estruturas formais. E aqui eu não estou falando só de transporte, quando você fala de uma estrutura de hotelaria, você percebe que também o Estado não domina os novos modelos que estão chegando, o Estado não domina os novos modelos de locação de veículos que estão chegando. E tudo isso passa por uma transformação muito grande. Qual é o fórum que nós temos tido para a discussão dessas ações, dessas iniciativas que são ótimas, são válidas, mas como fazer que os modelos formais eles também sejam aderentes a essas novas formas de estruturação e que o Estado esteja olhando, tutoriando, tutorando e fazendo com que isso se torne bom para a sociedade como um todo. Essa é a minha observação e a minha chamada para reflexão, deputado, porque, de fato, esse tema, ele é um tema a primeiro momento já conhecido por todos, mas, de forma estrutural, nós ainda temos pouco conhecimento como sociedade, de como lidar com isso. Então, são essas as minhas palavras. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e digo que o cooperativismo é uma forma de inclusão social, que, de fato, faz de maneira organizada, estruturada, formalizada e legalizada. Então, nós podemos estar aqui diante de um modelo que pode ser a saída para esse novo momento do mundo com essas novas formas de produção. Muito obrigado a todos. Ok, obrigada, Evaldo. Agora, nós vamos ouvir Lázara. Eu falei a primeira vez o nome dela errado, eu peço desculpa publicamente. É Lázara Derli Gomes da Silva, é presidente da Uniodonte de Belo Horizonte. Uniodonto. É, o que está escrito aqui? Primeiro, obrigado pela oportunidade, a Uniodonte é uma cooperativa de dentistas. Está Uniodonte. É. Onde, hoje, a maioria dos cooperados são mulheres e todo o corpo da direção são mulheres. Então, como o Zé Ailton mesmo disse, a gente está assumindo esses cargos de direção. é lógico, ainda, engatinhando, vamos dizer assim, mas a gente está aí. Depois da bela apresentação do Alexandre, com esses números pungentes, e mostrando como Minas está importante no cooperativismo junto ao Brasil e ao CB. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Alexandre, que é o superintendente, por essa apresentação. E esses números só foram possíveis e são possíveis pelo nosso maquinista, que é o doutor Ronaldo Tsukato, que sempre um líder à frente, dando capacidade aos dirigentes de cada vez aperfeiçoar mais, de acordo com essas parcerias nas universidades, para que o nosso dirigente saibam que hoje precisa ser capacitado para dirigir uma cooperativa. Não dá mais para ser amador. E parabenizar a Casa por prestar essa homenagem ao cooperativismo. Muito obrigada. Obrigada, Lázara. O presidente se ausentou, que ele me pediu porque ele ia dar uma entrevista para a TV Assembleia. Você citou, mas eu quero justificar a ausência dele, porque ele falou que não é falta de educação. Não, deputada, eu falei, não. É comum na Casa, quando tem uma audiência pública, os convidados se ausentarem momentaneamente para dar entrevista sobre o assunto. Agora nós vamos ouvir Luciano Medrado, que é gestor da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Cumprimento o deputado Antônio Carlos Arantes e a deputada presidente da audiência. Na realidade, é parabenizar a Casa primeiro por estar tratando de um assunto relativo a desenvolvimento econômico, que é uma palavra que é um conceito que no Brasil deixou de existir na década de 70. E está voltando agora a se falar em desenvolvimento econômico, principalmente por características imediatistas que nós vivemos nas últimas décadas. Primeiro, correndo atrás da inflação. Então, só se falava inflação. Agora, correndo atrás de déficit público. Só se fala em déficit público. E a gente não consegue imaginar e repensar pelo menos a médio prazo e a longo prazo. E nós estamos vivendo em Minas Gerais agora uma característica extremamente importante. A sociedade acordou que o minério um dia acaba. Mas, enquanto ele não acaba, nós temos que usá-lo da melhor forma. Não podemos admitir uma estrutura produtiva em Minas Gerais sem a mineração. Pela geração de empregos, pela geração de riqueza. E nós nunca vamos conseguir trocar o nome Minas do nosso Estado. ele vai existir eternamente. Então, nós temos que considerar a mineração como uma atividade produtiva e precisamos aprender a conviver com essa atividade produtiva de Minas Gerais. O cooperativismo. A sociedade, eu tenho conversado muito com o Geraldo sobre isso, o cooperativismo sofre do mesmo mal do transporte rodoviário de cargas. A sociedade não valoriza, a sociedade não reconhece como atividade importante do setor produtivo, geradora de emprego, renda e riqueza. E, hoje, a cooperativa já está com 9% do PIB de Minas Gerais e está chegando no setor industrial, quase do mesmo tamanho do setor industrial. Isso a sociedade não enxerga. e o modelo econômico que se desenha hoje no mundo, ele parte do pequeno, que já é 90% da estrutura produtiva do mundo é pequenas e médias empresas. Só que, agora, você tem, na nova economia, você tem um modelo chamado efeito cauda, você tem grandes faturamentos de grandes empresas, mas esse faturamento só é possível pela produção de pequenas empresas. É o caso da Google, por exemplo. É o caso da Microsoft, por exemplo. Eles vivem da estrutura e da produção de pequenos negócios. É o efeito cauda. O grande faturamento está lá em cima, mas ele só é possível a partir de produção de pequenas empresas. Então, a sociedade não enxerga muito isso. A gente enxerga a cooperativa muito mais no sentido rural, mas hoje você tem as cooperativas de crédito que estão exercendo um papel absolutamente fundamental da nossa desconcentração do sistema financeiro. Você tem as cooperativas de trabalho que sofreram durante muito tempo com a justiça do trabalho nesse país. Era considerado vínculo pregatício, mas elas exercem um papel extremamente fundamental na produção dos profissionais autônomos. Então, eu quero parabenizar a Casa, mais uma vez o deputado Antônio Carlos Arantes, que é um guerreiro na área produtiva, na área do desenvolvimento, e cumprimentar ao Seng, particularmente aqui em nome do Geraldo Magela, que eu acompanho já há muito tempo, e, obviamente, nós precisamos de valorizar mais e continuar inserindo as cooperativas no nosso sistema de desenvolvimento econômico e social. Obrigado. Obrigada, Luciano. Nós vamos agora ouvir o Marcelo Nogueira de Moraes, que é o coordenador da área jurídica tributária legislativa do Fé Comércio. Senhora Presidente, demais membros da mesa, senhor deputado Antônio Carlos Arantes, que deu asa a essa audiência para amenizar a Casa, como dito pelo colega anteriormente, realmente a questão do desenvolvimento econômico é muito importante. No início, o deputado Antônio Carlos Arantes comentou a importância das micro e pequenas empresas, mais de 90% das empresas, que hoje representa mais de 50% do trabalho formal em Minas Gerais. A Federação do Comércio vem fazendo diversas ações junto à própria Osseng. Agradeço muito ao Geraldo por todo o apoio em várias ações que fizemos juntos, inclusive nessa casa, que realmente leva à importância do trabalho em conjunto da união de todas as entidades que representam, principalmente, as pequenas empresas. Porque, como bem dito pelo deputado, sem essas entidades que representam nessas pequenas empresas, elas não teriam voz. E somente com o trabalho que é muito bem feito pela Osseng, pelas cooperativas, pelas entidades de classe, que é possível levar essa voz e realmente proteger os seus interesses. Nós temos diversas questões que podem ser tratadas aqui nessa casa, principalmente questões atinentes à legislação tributária, que muito impactam essas empresas. E audiências como essa levam a importância, os dados apresentados das cooperativas demonstram a importância de todo cooperativismo. Nós damos os parabéns e estamos sempre à disposição das cooperativas, da própria Assembleia, nesses trabalhos que entendemos ser muito importantes. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e podem contar com a entidade para o que for necessário. Obrigada. Vamos ouvir Feliciano Nogueira de Oliveira, diretor técnico da CEAPA. Agora não é CEAPA, não é? É MATÉ. É aqui que está CEAPA, é MATÉ. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar aqui o deputado Antônio Casarantes como autor do requerimento dessa audiência, a nossa deputada Leninha, grande companheira e parceira do nosso trabalho de extensão rural e, de forma muito especial, ao maquinista maior, doutor Ronaldo Spucato, e a toda a sua equipe, Geraldo, Isabela, o Alexandre, que fez uma apresentação brilhante, mostrando realmente a punjança do segmento. O que a gente tem a dizer aqui é, mais uma vez, enaltecer essa iniciativa da Assembleia em estar trazendo um tema dessa envergadura, dessa importância para o Estado de Minas Gerais, que é o cooperativismo. E, particularmente, nós, da EMATER, tivemos agora recentemente uma visita ao Seng, conversando exatamente na perspectiva de estarmos cada dia mais fortalecendo nossas parcerias. E a história da EMATER se confunde muito com a história do cooperativismo. há 71 anos, a EMATER também está presente nesse chão de Minas Gerais. E um dos trabalhos que nós sempre tivemos como bandeira é a do associativismo e cooperativismo, especialmente no meio rural. A gente vê aqui a punjança dos números apresentados pelas cooperativas agropecuárias. Nós temos aqui duas cadeias produtivas extremamente importantes, que é a do café e a da bovinocultura, e em especial a do leite, com uma expressividade muito grande em termos de números apresentados. E a gente sabe o quão é difícil no segmento rural, dado a própria dispersão geográfica, a questão de fazer com que esses produtores estejam agregados em cooperativas, em associações, permitindo que o trabalho deles se engrandeça, se fortaleça e tenham condição de estar atingindo mercados cada dia mais promissores que nós estamos verificando por aí. Então, mais uma vez aqui, é cumprimentar a Assembleia, cumprimentar efusivamente o sistema Osseng, doutor Ronaldo e toda a sua equipe, as cooperativas. Temos uma relação muito próxima, que eu acho que foi uma tacada muito interessante, muito importante, da Fecoagro, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite, a Fecoagro Leite, e sabemos do trabalho que vem sendo desenvolvido, então é cumprimentar, doutor Ronaldo, e dizer que estamos lá, mais uma vez, reiterar aqui a importância da parceria, e estamos lá de braços abertos para qualquer necessidade de estarmos juntos aí enfrentando e fazendo com que o trabalho do cooperativismo se multiplique no Estado. E cumprimentar já de antemão pelo dia C. É um espetáculo. Eu tomo a liberdade aqui, doutor Ronaldo, de estar convidando a todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo, para que, de fato, no dia 6 de julho, estejam presentes lá na Praça da Assembleia para participar desse brilhante dia que é o dia C. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir a Enia Guedes Bueno, ela é assessora jurídica da FAENG, mas está aqui representando o Roberto Simões, que é o presidente da FAENG. Bom, bom dia a todos. Aqui, assim como nosso presidente Ronaldo, vou pedir desculpa também, porque esse final de semana eu extrapolei numa festa junina e aí a voz está falhando hoje. Bom, presidente Leninha, deputada Arantes, obrigado mais uma vez pelo convite. Em nome aqui do sistema FAENG, em especial, do doutor Roberto Simões, eu trago o nosso parabéns, o nosso abraço por mais um ano juntos e comemorando o cooperativismo. O sistema, doutor Ronaldo, o senhor sabe bem disso, nós temos muito orgulho dessa parceria que já vem de décadas. apenas para citar um exemplo, e eu vou pegar aqui o mais recente, a nossa junção no Conselheite e que há pouco menos de um mês foi agora determinado o primeiro valor de referência do leite no Estado. Então, é com muito orgulho que o sistema FAENG, junto com o cooperativismo aqui representado pela Osseng, que nós conseguimos fazer isso depois de muitos anos de luta juntos. A FAENG, mais uma vez, reitera que essa parceria nossa seja longa, fortalecedora em prol não só do desenvolvimento econômico, mas do desenvolvimento socioeconômico que o cooperativismo presta para esse Estado. Nossos parabéns e nossos aplausos mais uma vez ao cooperativismo. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra para Guilherme Gonçalves Teixeira, assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAENG. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Cumprimentar a Leninha. Agradecer pelo convite, viu, Leninha? Trago aqui um abraço do nosso presidente e deputado federal Vilso, que não pôde comparecer por outras agendas. Cumprimento o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Ronaldo Sucato. É um prazer estar presente aqui com você nessa audiência e aprender, principalmente, sobre o tema cooperativismo, que é um tema tão importante para o nosso Estado. Cumprimento os demais representantes da OSEENG na mesa. Dizer que a FETAENG vem trabalhando esse tema do cooperativismo há alguns anos. que a gente tem no dia a dia, no contato com a nossa base, com as nossas cooperativas, com os nossos agricultores familiares, a gente tem notado as dificuldades, os entraves, a gente tem percebido também que a OSEENG vem se aproximando desse público da agricultura familiar através do Geraldo, que faz parte lá do CEDRAF, juntamente com a UNICAFs, a UNICAFs, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e a Economia Solidária foi criada dentro, o Congresso da UNICAFs foi realizado dentro da CONTAG em 2004. Hoje a gente já tem a UNICAFs Minas e a união de esforços que vai trazer um cooperativismo da agricultura familiar mais forte, mais solidário e mais justo. A gente entende que a gente tem alguns entraves dentro da legislação do cooperativismo e aqui é um momento importante dentro da Assembleia Legislativa para abordar isso, pelo menos provocar os nossos deputados para puxar isso e trabalhar. A nossa lei do cooperativismo já tem quase meio século, então, algumas coisas podem ser melhoradas, a realidade de hoje é outra. as questões tributárias, o ato cooperativo acho que precisa ser melhor discutido, dentro da agricultura familiar a gente tem a dificuldade nos aspectos de gestão, os aspectos sanitários das agroindústrias, precisam ser melhor trabalhados, e aí puxando esse tema, em 2017, em 2018, a FETAENG propôs, dentro do PPAG, a criação do programa, do COOPERAF, que seria o programa para dar o apoio às cooperativas da agricultura familiar e às agroindústrias, principalmente para tratar desses temas, que foi muito bem colocado o tema da gestão, o tema das questões tributárias, as questões de assistência técnica, de escala de produção, que muitas vezes as pequenas cooperativas têm muita dificuldade. E, dito isso, e finalizando aqui a minha contribuição, deixo aqui o convite a todos para participarem da nossa AgriMinas, que é a nossa Feira Estadual de Agricultura Familiar. Esse ano vai ser realizado no Expo Minas, de 7 a 11 de agosto. Nós estamos aí na 13ª edição da feira. É uma feira que tem muitas cooperativas de agricultores familiares que vêm expor e comercializar seus produtos. A gente vem notando a evolução, no aspecto da organização da produção, na apresentação desses produtos, e a AgriMinas contribui para isso, inclusive com relação à educação cooperativista, que sempre a gente aborda esse tema do cooperativismo lá durante o nosso evento. Mas, no mais, muito obrigado pelo convite. Bom dia. Muito obrigada. Nós vamos agora ouvir... Só um momentinho, por favor. Muitos papéis aqui. A próxima pessoa que nós vamos ouvir é Luísa, é uma mulher, Luísa Pires. Ela é membro da Comissão do Direito Corporativo da OAB Minas Gerais. Luísa Pires Monteiro de Castro. Olá, bom dia para todos. Primeiramente, muito obrigada. É uma honra para mim representar a OAB num momento tão especial, discutir um tema tão relevante. E, obviamente, como advogados, o nosso papel, o papel da comissão do OAB é acompanhar os projetos de lei, as atualizações, mas também a gente sente uma necessidade muito grande de difundir o tema cooperativismo. Então, a comissão está organizando mensalmente palestras de diversos temas dentro do cooperativismo, não só para advogados. Então, assim, não vai ser discutido só o direito cooperativo, só a parte do direito. A gente teve uma palestra em respeito das noções básicas, da filosofia, a próxima vai ser das cooperativas financeiras. Então, assim, a gente está querendo englobar vários temas. Outro ponto que a comissão tem lutado é para maior participação do tema direito cooperativo nas faculdades, porque as faculdades não têm essa disciplina. Muitas pessoas saem da graduação sem conhecer o cooperativismo, sem ter uma ideia básica do que ele é. Então, a gente está tentando conseguir incluir nas grades das maiores faculdades algo relacionado ao cooperativismo, tanto no direito quanto na administração, mesmo que for uma matéria optativa. E esses são os principais focos da comissão nesse momento. E também a PUC Minas, como o doutor Alexandre divulgou, tem três MBAs que são voltados para o cooperativismo, tanto para o direito quanto para a gestão, que estão presentes nesse folder que já foi distribuído. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Eu só queria destacar um pouco uma questão de ordem, que na fala do Guilherme, na fase de abertura dos trabalhos, eu tinha citado a questão do projeto Cooperaf. Quem sabe, se a gente consegue regulamentar, e na AgriMinas a gente faça o lançamento dele. E a necessidade mesmo de regulamentar um ato cooperativo em Minas Gerais. Temos discutido lá com o Geraldo, lá no CEDRAF. Acho que é importante a gente, que é uma audiência que a gente não está saindo com requerimentos, mas com pedido de providência, mas com alguns encaminhamentos concretos para que dessa audiência a gente também se movimente no sentido de regulamentar algumas questões, de seguir com o debate sobre o cooperativismo pela Unicafs, mas também entendendo que na nossa concepção, a questão do cooperativismo no associativismo, nós estamos incorporando, como disse, os pequenos agricultores familiares, pensando também nas pequenos empreendimentos da agricultura familiar, que, quem sabe, se tornem também grandes empreendimentos no futuro, ou, quem sabe, incorporem em uma grande rede de cooperativas que pode também ajudar nessa questão do PIB mineiro, quem sabe. Então, são questões que a gente está anotando e é importante na audiência a gente ouvir e a gente pensar quais são os pedidos de providência ou qual é o movimento que a gente deve fazer na casa em relação, dando continuidade, inclusive, em sequência ao trabalho do Arantes. Ele já falou a quantidade de projetos de leis que tem aqui no sentido de a gente viabilizar e criar melhores condições para que o cooperativismo de Minas, de fato, tenha mais força política, mais, que eu digo, no sentido de melhorar as nossas condições. Guilherme? Leninha, só complementando a sua fala, acho que vale a pena dar esse destaque realmente em cima do Cooperaf. tem uma minuta de decreto, tudo pronto, bem encaminhado, foi bem discutido, em matéria, várias entidades envolvidas aí nesse processo todo aí e no ano de 2018 não foi possível publicar o decreto, segundo a Advocacia-Geral do Estado, porque se tratar de ano eleitoral não poderia ser publicado. Então, o decreto está bem discutido, bem avançado, só aguardando aí os últimos ajustes aí, para quem sabe, na abertura da Griminas a gente dar esse presente à agricultura familiar de Minas Gerais. Ok, obrigada, Guilherme. Nós vamos ouvir Douglas Augusto Oliveira, ele é superintendente da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, a superintendência de artesanato. Bom dia a todos, e cumprimentar a mesa... Melhor aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, deputado Arantes, deputado Aleninha, presidente doutor Ronaldo Sucato. A minha fala vai ser breve. Primeiramente, colocar o governo de Minas, em que o nosso governador e o secretário, Vitor Mendonça, estiveram na Oceng na semana passada. Estou hoje na subsecretaria do doutor Fernando Passalho, em que temos a união de pequenos negócios e cooperativismo. Foi citado aqui pelo amigo da Fecomércio, pelo companheiro já de longa data, Luciano Medrado. Tem um professor aqui de cooperativismo, que é o Geraldo Magela, já em anos e anos de Fopemimpe, que a gente discute as questões relacionadas aos pequenos negócios, ao cooperativismo. E hoje é uma data especial, porque hoje entra em vigor a reforma administrativa que foi aprovada aqui na Assembleia do governador Romeu Zema. e ela volta estruturando de novo o cooperativismo em Minas Gerais. Muitos se lembram aqui que, na antiga gestão, no meio do período, em 2015, 2016, houve uma cisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em que o cooperativismo teve um tratamento não muito adequado. Infelizmente, foi uma defesa à época do Sistema Osseng, do deputado Arantes, e hoje isso foi corrigido. O cooperativismo volta para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SICOP volta onde estavam as antigas atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a meta é, até o final do ano, o SICOP estar estruturado, que é o Conselho Estadual de Cooperativismo, em que lá, que é a instância do governo que tratará das políticas como um todo do cooperativismo. Então, essa é uma das metas da superintendência do qual estou dirigindo, da subsecretaria, e, em relação ao ambiente de negócios, o governo tem uma bandeira bastante clara, que ele é pró-empreendedorismo, pró-mercado, nós vamos fazer de tudo para facilitar a vida de quem quer produzir, o governo se ater as suas responsabilidades precípicas, que são segurança, saúde e educação, e apoiando aquilo no que cabe o desenvolvimento econômico. Nós estamos hoje colocando o cooperativismo como uma solução mercadológica das mais eficientes, que representa milhões de brasileiros, milhões de mineiros, e que envolve uma grande cadeia produtiva. Então, nós deixamos aqui a casa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição para projetos que, enfim, possam levar o ambiente econômico de Minas Gerais para um caminho mais próspero. E isso passa pelo cooperativismo. A força das cooperativas é algo inimaginável. E eu tenho certo que todos os parceiros, colegas, a própria Assembleia estão com isso em mente e vamos dar esse caminho de prosperidade a todos. Então, muito obrigado a todos. Agradecer a oportunidade do deputado Arantes, a deputada Leninha, parabenizar mais uma vez a Sistema Osseng em nome do presidente Ronaldo Sucato e ficamos à ordem e à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Nós vamos ouvir um produtor rural de Mudas, que é o Domiciano Ferreira dos Santos. Bom dia a todos. Leninha, a parte financeira dos produtores da minha região, 99% é sexo feminino. Antônio Carlos, muito obrigado. E quanto ao senhor, doutor Ronaldo, quando é que o senhor esteve com o Papa Francisco? Quando? O senhor se abriu. Agora, desse ano? Porque, em setembro de 2018, a agricultura mineira estourou o balão com a descoberta do greening, nossas mudas cítricas são as melhores do Brasil, é uma terra que é testemunha, a descoberta da largata do milho, que era um caos, a descoberta da broca do café, região do Antônio Carlos, a doença da cana, que maravilha, tudo por drone e soft próprio. Uma pena que eu já tomei coroa para não estar nessa tecnologia, então, eu me perco, meus netos dão show no meu celular. Mas foi maravilhoso. Minas Gerais deslanchou tanto na área da agricultura que eu estou com um pouco de receio de falar de atividades tão básicas numa casa. por exemplo, eu sou caçula de 14, só restam na minha cidade três irmãs acima de mim. Se eu tenho 73 anos, as três acima de mim, estão bem titia, vovó, ou, aliás, bisavó. Então, dificulta a parte, eu ir na parte rural ou ficar com elas. Na parte rural, é solucionada com cooperativismo, com produtores em parceria, seja aproveitando a área do terreno que resta com o gado ou até mesmo a parte equírica, seja o que for, depende da qualificação do parceiro, e a parte de plantas, também parceria para fugir da atividade tributária que era muito confusa, espero que essa parte também seja sanada. sendo parceria, a responsabilidade do parceiro ser o homem da mão de obra, a família dele está acobertada. Eu, como produtor, estaria participando dos custos e dos lucros em partes iguais. Detalhes, estou à disposição depois, como é, como eu faço. E, aí, resta nós buscarmos aquelas pessoas que, ao meu caso, depois de agradeço a Deus, um homem muito bem sucedido em termos de tudo, até mesmo de integridade, de virar e dizer, nunca, nunca, assustei um cheque. É demais ter dado ele sem fundo. Pergunto, numa família grande, um filho fica, ou uma filha, perdão, fica para tomar conta da cozinha, da limpeza da casa, e os outros filhos buscarem recursos para desenvolvimento da família. É óbvio que as partes são iguais. Então, numa propriedade rural igual a mim, onde eu mantive no miolo a sede do sítio, tem uma casa. Uma casa que fica carente de vigilância, uma casa que fica carente de arrumadeira, passadeira, colocar a casa aberta para tirar aquele cheiro de fungo, ou até mesmo manter os vasilhanos limpos para quando chega fora de hora ter alguma coisa de comer, a geladeira ligada. A busca e o desenvolvimento foi tão assustador que isso está carente. Carente de buscar essas pessoas, no meu caso, que têm recursos e é louco para voltar pelo carinho, pela afetividade e investir lá. Porque a área da agricultura Minas Gerais vai arrebentar, vai expandir assustadoramente. Então, falta esse cunho. Mas é uma coisa tão pequenininha que eu fico assim com receio. Mas é aquele polvão que você busca. Como? Seria uma associação, uma cooperativa, um cunho religioso? O que seria? Competência de cada município? Um centro produtor dividido em regiões. Por exemplo, perto de Astor Fudutra tem Piraúba, Guarani, Visconde, Rio Branco, Barguedo, Val, Cataguase, Muriel, Poutina, Mirai, Carangola. Quer dizer, ali mesmo, criamos um centro de uma mini-seasa de produção própria. Sem que venha até Juiz de Fora ou Barbacena ou Belo Horizonte para depois retornar. pensar nisso aí em termos de desenvolvimento. Não sei de quem é a área. E me perdoa, eu sei que falar em termos de tão grande, tão monstruosa o cooperativismo, eu citar atitude afetiva de saudade, atitude afetiva de comportamento, daquela comida gostosa e da receptividade. Pode extensir até todos vocês. desde que vá devagarzinho em cada um, porque eu vou ser o cozinheiro. Muito obrigado. Um grande abraço. Que belas palavras, seu domiciano. Obrigado. Belíssima. Você merece. Nós merecemos, não é? Nós vamos ouvir o último pessoal para... É o Geraldo Osmani, de Almeida, está certo? É diretor executivo da Federação das Cooperativas de Transporte de Cargas e Passageiros de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de estar participando dessa casa, porque essa casa aqui é a ressonância do nosso programa. Com 36 anos de taxista, talvez, deputada, aqui foi criada a primeira lei de táxi metropolitano, que é a lei 15.775, de onde que os táxis têm a condição de circular em 34 cidades da região metropolitana. Mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, igual o nosso presidente, a nossa liderança falou há pouco, que é praticamente... Estamos vivendo um carnavalismo com relação às nossas cooperativas. A gente presta serviço também ao aeroporto, onde que nós estamos com quatro cooperativas e praticamente a metade estão saindo das cooperativas por falta de condição de trabalhar. De acordo com a última pesquisa da BH Report, que é a gestora do aeroporto, e como você sabe, a porta de entrada do estado de Minas Gerais é o aeroporto hoje internacional de Belo Horizonte. Nós estamos transportando 300 passageiros ou dias, enquanto os aplicativos estão levando 3 mil passageiros. Isso, nós estamos aguardando uma regulamentação e com o apoio do nosso vereador que está presente aqui para a semana que deve entrar o projeto de lei para regulamentar. Não que nós somos contra os aplicativos, seja bem-vindo, porque a questão da mobilidade urbana tem que estar presente. E esse momento de desemprego, estamos com mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, é uma alternativa para sobreviver. Mas a questão nossa de taxista, que nós somos considerados o melhor serviço de táxi da América Latina, estamos todos sucateados, sem a menor condição de sobreviver, é o que está acontecendo no aeroporto. Agradeço a nossa liderança, que é o Antônio Carlos Arantes, é o Manjela, o Evaldo, que a federação está fazendo um projeto junto com a BH Report para viabilizar o nosso trabalho no aeroporto, porque está inviável nesse momento. Mas se não fosse o nosso deputado que tem abrido a porta para a gente no aeroporto com o trabalho da FETRANSCOP para a gente viabilizar o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, deputado, eu ver você sentado na mesa, eu já não tinha o prazer de conhecer e ver novas lideranças participando com a gente. E que realmente o cooperativismo é a saída, é a alternativa nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Ok, obrigada. Nós vamos, antes de passar as considerações finais para o autor do requerimento, que foi o deputado Arantes, nós vamos ler brevemente alguns requerimentos que foram resultantes dessa audiência que vai ser encaminhado para a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Excelente, seu presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem, requerem nós termos no artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato e a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, o Seng, pela realização da décima edição do dia C, no dia 6 de julho de 2019. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Seng, na Rua Ceará 771, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte. O deputado Arantes, o deputado Aleninha, João Leite, o deputado Guilherme da Cunha. O deputado que subscreve, que requer de vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado o ofício à mesa da Assembleia comunicando a reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo para atuar na 19ª Legislatura com o objetivo de fomentar e dar apoio às políticas públicas de promoção do cooperativismo do Estado e atuar neste poder para o fortalecimento desse importante setor na economia mineira. Informamos que a referida Frente completou 21 anos de atuação legislativa nesta Casa no último mês de abril, sendo uma das frentes com maior atuação no poder legislativo mineiro. Oportunamente, estaremos realizando o agendamento da solenidade de lançamento da Frente, ocasião em que a Osseng, as centrais, as federações, as cooperativas singulares e os parlamentares serão convidados para o super citado evento. O deputado que subscreve também requer de vossa senhoria nos termos regimentais que seja encaminhado o ofício à mesa da Assembleia. Não, é a mesma coisa, só está repetido aqui, é a reinstalação da frente parlamentar. Todos os requerimentos já foram? Aqui, só mais o último requerimento. A deputada e os deputados, a deputada Leninha, o Arantes, João Leite e o Guilherme da Cunha, subscrevem o requerimento solicitando que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de estudos com vistas a facilitar a exceção e participação das cooperativas na prestação de serviços públicos em âmbito estadual, em ramos como transporte, saúde e educação. Lidos os requerimentos que serão apresentados na próxima reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Tem mais um? Esses aqui? Só mais dois pedidos. A deputada Leninha, a deputada Arantes, a deputada João Leite e o Guilherme da Cunha requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda em Belo Horizonte, pedido de providências para reavaliar a tributação incidentes sobre as cooperativas mineiras do ramo agropecuário e dos demais ramos de forma a melhorar a competitividade dessas organizações. Um outro requerimento, a deputada Leninha, a deputada Arantes, o João Leite e o Guilherme da Cunha requer que seja realizada a audiência pública para debater as possibilidades de atuação do cooperativismo de transporte na retomada do transporte ferroviário de Minas Gerais. A presidência, então, passa para as considerações finais a palavra para o deputado Arantes, que foi o autor do requerimento que resultou nesta audiência do dia de hoje. Deputado Leninha, então, mais é para agradecer você pela atenção, pela... aí está aqui conosco, do início ao fim, para dirigir esta audiência pública. Agradecer também ao deputado Thiago Cota, que não pôde estar presente, mas colocou toda a disposição para que isso acontecesse, essa audiência. O deputado Guilherme Cunha, também, grande parceiro, que está aqui, também participando ativamente desta audiência e da frente parlamentar. O deputado João Leite, também da mesma forma, o deputado João Leite. Inclusive, o deputado... Inclusive, o José Ailton fez muita questão de enaltecer também a importância do trabalho que você tem desenvolvido na questão das ferrovias também. Mas, então... Garantes. Fique à vontade. Eu tive que me ausentar. Nós temos, amanhã, às 14h15, uma audiência da Comissão de Ferrovias. Eu estava conversando com o doutor Roberto Simões, ele vai estar presente, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o BDMG e a FIENG. Então, eu estava ultimando esses contatos para amanhã, às 14h15, justamente na intenção dessa retomada, desse vigor econômico proveniente das nossas ferrovias. Então, amanhã, nós separamos e eu sei que a V. Exª tem que presidir o plenário amanhã, mas, podendo estar na comissão, vai ser muito importante para nos ajudar nesse trabalho. Então, desculpe ter me retirado, estava trabalhando essa questão e fechamos tudo para amanhã, às 14h15. imagino que vai ser até aqui nesse plenário. Obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite. Espero poder participar pelo menos uma parte desta audiência. E entre os requerimentos, João Leite, que inclusive colocamos o seu nome para que vossa excelência possa assinar também, seria uma audiência pública desta comissão das ferrovias com a Ossing também, com o cooperativismo, não sei se aí, de repente, faria tudo amanhã ou seria uma outra audiência, envolvendo o cooperativismo na importância da promoção das ferrovias. Está convidado para amanhã já, para nos ajudar nessa cooperação, essa grande cooperação em favor de Minas Gerais. Muito obrigado. Então, é isso. Encerrando a minha contribuição, encerrando nesta audiência, mais animados, inclusive estaremos juntos no sábado, no dia C, e estamos juntos na defesa do nosso cooperativismo mineiro. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia para todos e todas.